Qual que é o aplicativo Fotos? É esse aplicativo aqui, olha, eu vou mudar para a minha tela de aplicativos, e olha, o aplicativo é esse daqui, vou tocar o dedo para abrir então o aplicativo, toquei o dedo, e aí, como que você faz para fazer uma animação das suas fotos? Uma vez nessa tela principal, você vai tocar aqui, olha, em biblioteca, para acessar a biblioteca do seu aplicativo Fotos, tocou aqui, mais uma vez em gerenciamento, toca aqui, abriu, vou rolar para baixo, e aqui, olha, então eu vou tocar primeiro aqui em animação, toquei em animação, ele me traz algumas fotos para eu escolher, Vou selecionar essas fotos daqui, olha, 5 fotos eu vou selecionar, essas daqui, na verdade vai ficar mais rápido, eu vou selecionar 3 fotos, essas 3 fotos aqui, olha, vou selecionar essas fotos, então eu toco o dedo, olha, marquei uma, marquei outra, marquei a terceira, observe que no caso da animação, você precisa selecionar de 2 até 50 fotos, então dá para fazer algo muito maior aqui, E o que eu faço agora? Eu aperto aqui para criar, toco o dedo em criar, e já criou, é ele que está fazendo isso, é o aplicativo que está trocando as minhas fotos, ele fez o que a gente chama de GIF, GIF, que é uma espécie de vídeo, vídeo curtinho, vocês já receberam aquelas figurinhas no WhatsApp, em algum lugar que tem um movimentozinho, que o bonequinho fica repetindo alguma coisa, Às vezes é um bonequinho dando tchau, e aí fica assim o tempo todo, parece um vídeozinho sem fim, que fica toda hora repetindo, é a mesma coisa que ele fez aqui, ele pega as minhas 3 fotos e fica repetindo, o nome disso é GIF, beleza? Então está aqui a animação que eu fiz com as minhas 3 fotos, vou voltar aqui então, tocar na setinha aqui para voltar, voltei, e aí agora, onde que está essa animação? Você volta aqui, olha, volta aqui para o fotos, toca aqui, e a sua animação, deixa eu ver se ela já veio para cá, está aqui, olha, a animação está aqui, Observem que ela não é a primeira, olha, mas ela está aqui, deixa eu ver se é essa, isso, está aqui a animação, beleza? Então é assim que você acessa a sua animação. Opa, tudo bem? Esse videozinho que você acabou de assistir, é um trecho de uma das minhas aulas ao vivo, que eu faço toda terça-feira aqui no YouTube. Se você tiver gostado e quiser receber mais vídeos desse, é bem simples, você só precisa se inscrever aqui no meu canal do YouTube, e toda vez que eu postar um videozinho novo, o próprio YouTube vai te avisar, vai mandar uma notificação no seu celular, e aí você vai poder vir aqui assistir o vídeo novo. E se você não sabe como se inscrever em canais do YouTube, não se preocupa que eu te mostro agora na tela do meu celular. Você está aqui assistindo o vídeo, se o seu celular estiver deitado, você vai colocar ele em pé, assim, e aí vai aparecer na sua tela um lugar escrito INSCREVER-SE de vermelho, aqui onde eu estou marcando. Você vai tocar o dedo nele, e vai aparecer como INSCRETO, porém ainda não finalizou. Quando aparecer INSCRETO, você vai precisar tocar o dedo aqui nesse sininho, para que agora sim você fale para o YouTube, YouTube, me avise quando o Vinícius postar um vídeo novo. Então você toca no sininho, e aqui marca a opção TODAS, que é essa daqui de cima. Vai tocar o dedo, e pronto. Agora o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo, um trechinho dessas aulas ao vivo. E se você quiser participar da próxima aula ao vivo, ela vai acontecer na terça-feira, às 3 horas da tarde. Beleza? É só vir aqui no YouTube às 3 horas da tarde, que você vai poder assistir junto comigo.